Vamos lá, galera! Vamos dar início à introdução à ondulatória. Então, vamos lá! O que que vem a ser ondas? Galera, onda... a definição de ondas é toda perturbação. E ondas transportam energia e não matéria. Beleza? Esse é o primeiro conceito que você tem que gravar. Ondas é uma perturbação. Você faz uma perturbação no meio, seja no sonora ou num meio líquido. Ou seja, qual for a perturbação que se provoca no meio, se produz uma onda. Essa onda transporta energia e também, lembre-se, quantidade de movimento. Como no caso de ondas eletromagnéticas. Beleza? Essa aí é a definição de ondas. Vamos lá, então! Os tipos de ondas, gente. Existem dois tipos de ondas. Mecânicas e eletromagnéticas. Ondas mecânicas, galera, elas precisam de um meio material para se propagar. Esse meio pode ser o ar. Esse meio pode ser o líquido. Esse meio pode ser o sólido. Só o líquido ou o gasoso. Ela precisa de um meio desse para se propagar. Então, ondas mecânicas são ondas sonoras, uma onda na água, quando você joga uma pedra. Pode ser onda sísmica, um terremoto. Ou uma onda numa corda. Essas são exemplos de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo, como a luz que vem proveniente do Sol. Como o raio-x, raio-laser. Ondas de um radar. Então, pessoal, quando vocês estiverem assistindo um vídeo de Guerra nas Estrelas, Tawos, e você vê aquele som de bomba, de tiro, isso no espaço sideral não ocorre. Por quê? Ondas, as ondas precisam de um meio para se propagarem. Então, para que você possa ouvir o barulho de uma bomba explodindo, ela precisa do ar. E no espaço sideral, nós não temos o ar. Nós temos o vácuo. Então, essa questão de bombas, lasers, barulhos, não ocorre na realidade. Beleza? Então, temos aí, então, os dois tipos de ondas que você deve memorizar. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Quanto à liberdade de propagação. Bom, gente, a liberdade de propagação pode ser unidimensionais. Quando você pega uma corda e faz uma perturbação, a onda se propaga em uma dimensão. E essa chamada de unidimensionais. Quando você joga uma pedra dentro de um lago, de um rio, se provoca uma perturbação. E essa perturbação se propaga no meio bidimensional. Repare aí. E já as ondas tridimensionais, aquelas se propagam nos três meios. Por exemplo, a onda sonora, a onda, ela se propaga nos três meios. Então, é uma onda tridimensional. Show de bola. Então, conta a propagação, né? Já temos aí unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, pessoal, frente de ondas é a região do espaço que une todos os pontos da onda que estão em fase. Repare só. Esses daqui, esses pontos aqui, o último, ó, do circo, é uma frente de onda. Aí, distância, essa distância aqui é o comprimento de onda para outra frente de onda. Então, as frentes de ondas são separadas pelo seu comprimento de onda. Beleza, galera? Fique ligado com relação a isso daí, hein? Forma da onda. Bom, você pode produzir uma onda, uma semi-onda aqui, ó, é chamada de pulso. Você pode observar que a gente causa um distúrbiozinho. Quando tiver vários pulsos, a gente costuma chamar de trem de pulso. Beleza? São vários pulsos. Isso aí é a fórmula de uma onda. Agora sim, uma coisa muito importante, é o tipo de propagação. Ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação. O que quer dizer isso? Ela está numa direção, ela está indo para um lado, e a vibração, gente, está para cima e para baixo. Repare. Essa é um tipo de onda transversal. A direção de propagação é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Show? Agora, vamos lá. Ondas longitudinales. Agora, a direção de propagação coincide com a direção de oscilação. O que quer dizer isso? Ela está indo para um lado, e a vibração está paralela à direção. Olha só. Então, o exemplo de ondas sonoras, são ondas longitudinais. Repare. A vibração coincide com a direção de propagação. Ela está indo para lá, e a vibração também. E existe a onda mista, que possui longitudinal e transversal ao mesmo tempo, com as ondas do mar. Repare. Se você concentrar naqueles três pontinhos em azul ali, você vai observar que aqueles três pontinhos estão nos três. Ele está oscilando como? Transversalmente e longitudinalmente. Então, galera, nós temos aí, resumindo tudo, nós temos aí as ondas transversais, temos as ondas longitudinais, como na mola, e temos as ondas mistas, como as do mar. Beleza. Então, aí, nós podemos mostrar mais outros exemplos de ondas longitudinais e ondas transversais. Muito bacana, né? Então, vamos lá, vamos lá. Qualquer onda, qualquer que seja a natureza da onda, elas estão caracterizadas por essas grandezas. Nós temos, galera, período, comprimento de onda, amplitude, frequência e velocidade. Beleza? Então, para caracterizar uma onda, a gente tem que ter esses cinco elementos aí, ó. Período, comprimento de onda, amplitude, frequência e velocidade. No início, agora, eu vou falar, mostrar para vocês cada um deles, porém, os cálculos eu vou deixar lá, quando a gente estiver falando lá de movimento harmônico, movimento harmônico simples, quando eu estiver fazendo cálculos lá na frente. Por enquanto, a gente vai ver somente a parte teórica disso daqui. Então, vamos lá, galera. Agora, nós temos aqui, olha só, comprimento de onda, a onda para se propagando e ela indo com uma velocidade. Veja só, a distância, essa distância da parte de equilíbrio até o ponto máximo da onda é chamada de amplitude. Período é o intervalo que ele sai de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Repare, esse ponto foi, subiu e voltou. Uma volta completa é dado o período. É uma oscilação. Se ele saiu desse ponto aqui, ele vai e quando ele volta novamente, é esse ponto. Comprimento de onda é dado pela distância entre duas cristas. Repare, o ponto máximo de uma onda é chamado de crista. E o menor ponto de uma onda é chamado de vale. Esse ponto aqui é chamado de nó, beleza? O ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui a amplitude, amplitude para cima, ponto de equilíbrio. E temos o quê? A distância entre duas cristas, que são chamadas distância ou distância de dois vales. Esse ponto, o menor ponto da onda aqui. Esse é chamado comprimento de onda. Repare o ponto P, galera. Esse ponto P, podemos achar o período e a frequência. Basta a gente contar qual o intervalo que ele sai de baixo e chega lá em cima e volta. Eu posso contar, vamos supor, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! Ele gastou seis segundos por ponto sair de baixo e lá em cima e voltar. Então, esse é o período. Período, a gente só basta a gente contar o intervalo de tempo de ir e voltar. Apenas uma vez. Já a frequência é diferente. A frequência, a gente pode calcular ela contando quantas vezes ele fez isso aí em um determinado tempo. Se ele fez dez oscilações, foi lá em cima e voltou dez vezes, num período aí de 20 segundos, aí você pode calcular a frequência, o número de oscilações dividido pelo tempo. Que também pode ser calculado dividido pelo período. Mas é isso aí, a gente vai ver mais lá na frente, beleza? Então, estamos aí nos conceitos de período e frequência. Onda polarizada. Vamos observar a seguinte situação. Nosso camarada aqui em F, ele está produzindo uma perturbação no ponto F de várias direções. Repare, são várias direções aqui, para cima, para baixo, para o lado, para tudo que é tipo. E quando passa por esse polarizador, a onda passa a oscilar assim, somente na vertical. Beleza? Então, ela sai de várias direções e passa a oscilar em apenas uma ou em uma só direção. Isso, galera, é chamado de polarizar uma onda. É filtrar uma onda. Então, nós podemos mostrar outros exemplos. Olha, com essas animações, ó. Uma onda aí, eletromagnética, que vem oscilando e ela sai apenas em um plano só. E reparem aqui, ó, a onda polarizada, como que acontece com ela. Temos aqui a direção em vários momentos, em várias posições, ó. Isso ocorre aí também em óculos, galera. O óculos é o nosso dia a dia. Ele tem a função disso, polarizar as ondas que vêm provenientes do Sol, né? E os filmes, os filmes 3D, né? Hoje em dia, são assistidos por lentes polarizadas. Os primeiros filmes, galera, eram feitos por lentes, né? Tínhamos uma lente azul, uma lente vermelha. E agora, né, nós temos lentes polarizadas. Beleza? Estamos aí, então, com a questão da polarização. E uma coisa importante, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Beleza, galera? Fique ligado com isso, hein? Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Agora, vamos fazer exercícios. Vamos lá. Vamos chegar ao momento que agora a gente vai entender, compreender esses fenômenos agora. Vamos ver na prática. Prepare caderno, lápis aí. E tenta fazer, pausa o vídeo, não fique na zona de conforto. Sempre interaja. Tente responder e veja a resposta em seguida. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Questão 1. Quando uma onda se propaga de um local para o outro, necessariamente ocorre transporte de energia, transformação de energia, produção de energia, movimentação de matéria, transporte de matéria e energia. Galera, falei primeiro conselho. O que são ondas? Ondas transportam energia e quantidade de movimento. Como não tem aqui, então a onda só transporta energia. Me pare esse ponto aqui. Esse ponto, ele só oscila. Ela não é transportada. Ele não sai do lugar. Ele só fica oscilando para cima e para baixo. Então, não transporta matéria. Onda transporta apenas energia. Então, a questão 1 está tranquilo, está favorável. Vamos para a próxima. 2. Ondas citadas a seguir. Qual delas não é eletromagnética? Letra A. Infravermelho. B. Radiação gama. C. Ondas luminosas. D. Ondas de rádio. Letra E. Ultrassom. Opa, ultrassom. Som precisa de um meio para se propagar, galera. Sem um meio, não há propagação. Então, nós temos aqui o som infrassom, os sons auditíveis e o ultrassom, que é essa região aqui, com um som com uma frequência maior. Esse efeito, o ultrassom, ele é usado muito no efeito dople, né? Também usado em aparelhos para ver o bebê. Certo, galera? Então, ultrassom não é uma onda eletromagnética. É uma onda mecânica. Questão 3. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem letra A, a mesma frequência, B, mesma amplitude, C, mesmo comprimento de onda, D, mesma quantidade de energia, letra E, mesma velocidade de propagação. Bom, galera, no vácuo, o que é um vácuo? A ausência de matéria. Se na ausência de matéria, a ondas eletromagnéticas, segundo a teoria de Einstein, todas as ondas possuem o quê? A mesma velocidade. Einstein fez o seu postulado e afirmou que a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. E na ausência de matéria, a velocidade da luz está no máximo, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Então, essa onda que vem do Sol proveniente, a onda sonora, ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, ela é uma onda que se propaga com essa velocidade, com a mesma velocidade. No vácuo. Na água tem uma velocidade, no ar tem outra, mas no vácuo ela se propaga com a mesma velocidade. Show! Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão 4. Das ondas citadas a seguir, qual é longitudinal? Ondas numa corda tensa, ondas na superfície da água, ondas luminosas, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras propagando-se no ar. Qual que é longitudinal? Galera, a onda longitudinal só pode ser onda sonora. Ondas sonoras, galera, são ondas longitudinais. Elas não se... A direção de propagação coincide com a direção de vibração. Isso é importante, hein, galera? Fica esperto com isso daí, hein? Ondas sonoras são longitudinais. Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima. 5. Analise as seguintes afirmativas. O som é uma onda mecânica? Sim. Vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética? Sim, também. Certo. A luz pode ser mecânica? Não. A luz não. O som pode propagar-se no vácuo? Não. Precisa de um meio de propagação. A luz precisa se propagar-se no vácuo? Opa, desculpa. A luz pode propagar-se no vácuo? Pode. Olha, como eu falei com vocês, o som precisa de um meio. Então não pode, como eu falei lá em Star Wars. Então a resposta, galera, para isso daqui seria o quê? A letra D. A primeira. O som é uma onda mecânica? Sim. 2. A luz é uma onda magnética? Sim. E 3. A luz pode ser uma onda mecânica? Não. 4. O som pode propagar no vácuo? Não. E a luz pode propagar-se no vácuo? Sim. Então, resposta letra D. Show de bola! Vamos lá. Vamos para a próxima. 6. Analise as afirmativas. Todas as ondas mecânicas é sonora? Toda onda mecânica? Bom, a onda na... Por exemplo, a onda na água é sonora? A onda na corda? Não. Então não pode ser. Ondas de rádio na faixa FM. FM significa, galera, frequência modulada. São transversais? Ele está perguntando? Sim. Ondas de rádio são transversais. Ondas eletromagnéticas, né? Repare. Nós temos aqui as ondas que são transversais. Olha só. A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Repare que a frequência FM, a frequência modulada, a frequência aqui, ó, que é modificada. Repare que a amplitude é a mesma. E já a AM, a amplitude modificada. Então eles modularam a amplitude para mandar o sinal. E já a frequência, a FM eles modularam a frequência. Então temos aqui, isso aqui é bastante importante, galera. Para você que ficar antenado com essa situação aí de rádio. Beleza? Então temos aí a frequência modulada e amplitude modulada. Porque a AM eles mexem com a amplitude e aqui eles mexem com a frequência. Eles modificam a frequência para mandar o sinal. Beleza? Com relação a isso. A bala os sísmicos são ondas mecânicas? Sim. O som é sempre uma onda mecânica em qualquer meio? Sim. O som pode se propagar no sólido, líquido e no gasoso. A primeira vai ser falsa. A segunda verdadeira. A terceira verdadeira. A quarta verdadeira. E a última falsa. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Resposta da letra C. Quais das ondas a seguir não se propagam no vácuo? Raio, 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 laser, rádio, ondas de rádio, micro-ondas, ondas de sonar, ondas de calor. Olha gente, ondas de sonar, som. Repare que ondas sonoras já vem aqui só pelo nome. O som de som, ondas sonoras são ondas mecânicas e precisa de um meio para se propagarem. Então a resposta seria a letra D. Oito, questão da PUC, as estações de rádio, as estações de rádio têm, cada uma delas, uma frequência fixa e uma própria para a qual a transmissão é feita. A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Quando escutamos uma música ou ouvimos, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras. Sobre ondas sonoras e ondas de rádio, são feitas as seguintes afirmações. Qualquer onda de rádio tem velocidade de propagação maior do que a onda sonora? Sim, a onda eletromagnética tem sim uma velocidade maior que a onda sonora. Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio? Não, no vácuo, ondas sonoras não se propagam. Independente da estação de rádio transmitida, se AM ou FM, a velocidade de propagação de ondas de rádio no ar é a mesma? E vale 3 vezes 10⁸ metros por segundo? Sim, a velocidade da luz, a velocidade de ondas eletromagnéticas. Sim, é verdade. Então a resposta, galera, seria a letra D. Show de bola? Essa é a questão. Então vamos lá, vamos para a questão 9. Vê-se um relâmpago e depois ouve-se um trovão. Isso ocorre porque o som se propaga no ar? Há nada a ver, né? A luz do relâmpago é muito intensa. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A velocidade do som é menor que a velocidade da luz? Sim, essa é a resposta. A velocidade do som, galera, é aproximadamente, dependendo da temperatura, 340 metros por segundo. Menor que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Por isso que você vê primeiro o raio, o relâmpago, depois você chega ao barulho da trovoada. Questão 10. Uma das características que difere ondas transversais de ondas longitudinais é que apenas ondas transversais podem ser polarizadas, espalhadas, refletidas, refratadas. Galera, ondas transversais das longitudinais, elas podem ser polarizadas, beleza? É um fenômeno exclusivo das ondas transversais. Ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração, então não tem como. Mas as transversais podem sim ser polarizadas. Questão 11. Um professor de física que ministrava a primeira aula sobre ondas, dava exemplos de ondas eletromagnéticas. Ele dizia, são exemplos de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, a luz, as ondas de radar, raios-x, raios, gamas. Um aluno entusiasmado completou a lista de exemplos dizendo, raios alfa, beta e raios cartódicos. Pode-se afirmar que, pelo menos um exemplo citado pelo professor está errado? Todos os exemplos citados pelo professor e pelo aluno estão corretos? Apenas os exemplos citados pelo aluno estão errados? Galera, apenas os exemplos dos alunos estão errados. Repare, olha só. Os raios gama, beta e alfa, o gama já é uma onda eletromagnética. Ela até atravessa papel, a folha de chumbo. Repare aqui. Já as alfa e betas, não. Repare que são partículas, são elétrons. Então, o aluno errou os três, galera. Então, a resposta correta... Ah, os raios cartódicos também, né? Olha, repare só. Raios anódicos e cartódicos são elétrons, bombardeios de elétrons. Logo, galera, a resposta seria a letra D. Então, tome cuidado com isso daí, cara. Repare só que são ondas eletromagnéticas que são partículas. E no caso, o garoto só citou raios, alfa e beta são partículas, junto com os raios cartódicos. Questão 12. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hetz no final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno sobre as ondas eletromagnéticas. São feitas afirmações. 1. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Gente, são ondas transversais. Ó, o nome aqui está falando que é longitudinal. São ondas transversais. Tome cuidado com isso. Está errada. A variação de campo magnético produz campos elétricos. Variações que, por sua vez, produzem campo magnético. Também depende do tempo e assim por diante. Permitindo que a energia e as informações sejam transmitidas para grandes distâncias. Sim, pessoal. As variações de campo. Repare. O campo elétrico está oscilando nesse sentido vertical e o campo magnético nesse horizontal. Um gera o outro. Quando um está oscilando, está gerando o outro. E assim por diante. Verdadeira número 2. São exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Ondas de rádio, ondas sonoras, micro-ondas e raio-x. Muito comum no cotidiano, ondas sonoras não são ondas eletromagnéticas. Logo, a resposta é letra B. Beleza? Então vamos lá. Vamos para... Questão 13. Analise assertivas abaixo e a seguir indique a alternativa correta. Olha, elétrons em movimento vibratório podem fazer surgir ondas de rádio e ondas de luz? Sim. Os elétrons, galera, que ficam vibrando, que fazem surgir as ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio e ondas de luz são ondas eletromagnéticas? Sim. Verdadeiro. Ondas de luz são eletromagnéticas. Ondas de rádio são mecânicas? Não, ondas mecânicas precisam... Como a onda de rádio é uma onda eletromagnética, ela não precisa de meio. Beleza? Logo, a resposta... Opa! É a letra D. Questão 14. Sobre estudos de polarização da luz mostrou que esse fenômeno é característico de ondas longitudinales que podem ocorrer difração por meio de polarização... Polarizadores? Não, longitudinales não, galera. Longitudinais não. E difração, galera, é aquele fenômeno que a gente contorna. Você fala, ele contorna a parede, tá? Então, o tá escrito aqui, ó, longitudinales, então ele é falso. Transversais. Sim, o fenômeno, reparem, o que ele tá querendo aqui, ó, mostrou que o fenômeno é característico de ondas sob a polarização. Polarização são características de ondas transversais e pode ocorrer reflexão ou transmissão. Sim, e a terceira, transversais e longitudinales. Longitudinais, vem de novo aqui, longitudinales. Então, não pode ser. Então, logo, galera, a resposta seria só a letra B. Questão 15. A luz lineamente polarizada ou plano polarizada é aquela que... Repare, a luz que era lineamente ou plano polarizada. Reparando, um plano polarizado é aquela que tem a oscilação de uma onda paralela ao plano. Olha só, repare só, nós temos aqui, ó, oscilações em diversos planos. E aqui ela passa a oscilar apenas em um único plano, ela passa pelo polarizador. Show! Questão 16. O gráfico a seguir mostra a variação da enlongação de uma onda transversal com a distância percorrida por ela. Qual é, qual o comprimento de onda e qual a amplitude dessa onda? Então, galera, a gente vai só analisar. Repare só. Essa distância do ponto de equilíbrio até o ponto máximo vai ser a amplitude. Então, 4 menos 2 é 2. E o comprimento de onda? De onde ela começou e deu uma volta completa e voltou à situação original. Então, ela começou aqui no zero e foi até aqui, ó. Então, nós temos 4. Logo, o comprimento de onda é 4 centímetros e a amplitude é 2 centímetros. Fácil assim. Questão 17. A figura abaixo mostra um pulso movendo-se para a direita ao longo de uma corda. A direção do movimento do ponto X na corda, nesse momento, está mais representada na alternativa. Então, galera, esse ponto X aqui, fala para mim. Ele está subindo, descendo, está oscilando para a direita, para a esquerda. Qual que você acha que é? Então, eu vou mostrar aqui um gif para você reparar o ponto. Vamos supor que esse é o ponto X. Para onde que ele vai estar? Olha só. Depois que a onda passa, ele vai estar descendo. Não é? Sim ou não, gente? Olha lá. A onda passou e ele vai estar descendo. Logo, a resposta é a letra B. Beleza, galera? Então, está ótimo. Chegamos ao fim. Muito obrigado até aqui. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula. E pratiquem, pratiquem bastante essas questões. Abração e até a próxima. Valeu!